Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua participação aqui. Olha a penúltima regra de transição. Servidores públicos federais, na próxima e última vamos falar dos professores. Tá legal? Aqui nós vamos dividir em duas regras. Se você, servidor público federal, até 12 de 11 de 2019, entrada em vigor, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 da Reforma da Previdência, não tiver completado ainda 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem, você pode completar esse tempo faltante com 100% de pedágio e vai conseguir se aposentar atendendo apenas o tempo de contribuição. Após a reforma da Previdência, 13 de 11 de 2019, você precisa, vai entrar nessa segunda regra aqui que a gente vai ver agora. Olha, vamos separar em homem e mulher. Mulher tem que ter no mínimo 56 anos, completar 56 anos até 2022. Depois de 2022, 57 anos. Tem que ter 30 anos de contribuição e desses 30 anos de contribuição, tem que ter 20 anos de serviço público, mais 10 na carreira que está se aposentando e 5 de efetivo cargo. Ainda tem que atender 86 pontos, que a partir de 2020 são 87, ou seja, aumenta 1 ponto percentual a cada ano, certo? Podendo chegar até 100 pontos e limitando ali a 2023, correto? Homem, você tem que ter 61 anos de idade até 2022. 2023, 62 anos de idade. E quais são os requisitos cumulativos aqui? 35 anos de contribuição. Desses 35 anos de contribuição, 20 de serviço público, 10 anos na carreira e mais 5 de efetivo cargo. Também pontuação, 96 pontos a partir de 2020. Agora, 97 pontos, aumentando 1 ponto percentual a cada ano e se limitando a 105 pontos. Também limitando até 2028. Valor da aposentadoria. Todos os servidores que entraram no serviço público até 31 de 12 de 2003 vão conseguir se aposentar integralmente. Ok? 31 de 12 de 2003, se aposentam integralmente. Quem entrou depois dessa data, vai se aposentar da seguinte maneira. Tanto o homem quanto a mulher. 100% a totalidade de todas as suas contribuições, 20 anos, tanto o homem quanto a mulher, equivale a 60% do benefício. E se aumenta 2 pontos percentuais a cada ano a mais de contribuição. É isso aí. Acabamos de conhecer a regra de transição dos servidores públicos. Espero ter esclarecido. Continue conosco. Vamos entrar aqui numa série também para conhecer todos os benefícios previdenciários de acordo com a reforma da Previdência. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.